Toda mulher sabe que trabalhar assim, confortável, é bom demais, né? Essa também é uma realidade das comissárias de bordo de uma companhia aérea ucraniana que decidiu dar fim aos saltos altos e saias lápis após colher um feedback das comissárias sobre o uniforme. A nova roupa inclui tênis branco, terno solto laranja, calças e lenços de seda. Os rabos de cavalo apertados e também coques foram substituídos por tranças. O novo uniforme será lançado oficialmente no dia 22 de outubro. Imagina se essa moda pega aqui no Brasil, seria ótimo, né? Bom, eu fico por aqui. Para mais informações, você sabe, É só acessar o leiagora.com.br